Música Ei, 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 ô, ô Ô morelinha, você é nossa peca Ô pretinha, você é nossa peca Ô morelinha, também é nossa peca Pode vim, pode vim, pode vim Fica que a buceta suave que nós tá com o pau nervoso Puta, puta que pariu, hoje dá bagulho doido Eu sou aquela que danço e mando no quadradinho Novinho te deixa estigadinho No quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai meninas, vai meninas Vem meninas, vem meninas Vem por cima que eu te estouro Vou te dar, te dar, te dar Vou te dar passar de pica Ô morelinha, você é da sapeca Ô pretinha, você é da sapeca Ô lourinha, também é da sapeca Pode vim, pode vim, pode vim E caca, você tá suave que nós tá com o pau nervoso Puta, puta que pariu, hoje dá bagulho doido Puta, puta que pariu, hoje dá bagulho doido Eu sou aquela que danço e mando no quadradinho Novinho te deixo estigadinho Vai meninas, vai meninas Vem por cima que eu te estouro Vou te dar, te dar, te dar Vou te dar passar de pica Vou te dar, 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 Obrigado.